Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tamo de volta, né, mans, no nosso Mineza maravilhoso. E vocês podem ver que eu tô sem nada, né, véi? Então, já vamos aqui pegar aqui, ó, nosso ferro, nosso único diamante que tem. Redstone, não vamos precisar, não. Por que eu tô sem nada? Porque eu perdi tudo, mano. Caí na lava, nadei na lava. Tava minerando as paradas aí e perdi tudo. Perdi tudo porque eu tô tentando fazer, eu tô querendo fazer uma mob trap novamente, né? A gente vai fazer uma mob trap agora, pra gente poder farmar as paradas aqui. Em breve teremos uma novidade aí também. Deixa eu ver aqui. Ó, tem stick aqui, ó. Por que os caras botaram trigo no lixo, véi? Não pode, véi. Tá maluco, tio. Tem uma maçã aqui também, ó. Tinha uns amigos meus que me ajudaram nas paradas. Então, eles fizeram uma bagunça. Enfim, manos, tamo de volta no Manizão Survival. Tava sumido, mas a gente voltou, não é mesmo? Uma hora depois... Por que eu sempre esqueço de pedir like no vídeo, hein? Isso aí, amiguinhos. Deixa o seu like no vídeo. Nossa, eu sempre esqueço. Mano, e lembrando, se vocês gostam dessa série aqui, não esquece, ó, de deixar seu like, tá? Vou deixar uma meta de mil likes nesse vídeo. Vamos bater essa meta cabulosa. E se inscreve também, porque a gente tá... Falta menos de 1.200 inscritos pra gente bater 100 mil inscritos. Pelo amor de Deus, eu quero minha plaquinha aí, YouTube. A Priscila mandou vocês assistir e ativar o sininho. Ativa aí se quiser. Mas ativa o sininho, mano. Mas passa aqui todo dia, às 8 horas da noite, que tem vídeo. Mentira, não é todo dia não, mas a gente tenta postar, né? Esse take aqui eu gravei pra pedir o like, porque eu esqueci, tá? Então... Vamos continuar. E vamos voltar às origens, né? Precisamos fazer uma mob trap pra gente poder armar umas paradas. Então eu vou ter que voltar pra pegar madeira. Madeira não. Pode ser madeira, né, velho? Também a gente pode fazer de madeira e pode fazer de pedra. Pode fazer de pedra? Deixa eu só dormir aqui pra ficar de dia. E enfim, como a gente tá perto do mar e do spawn também, né? A gente vai fazer uma mob trap mais ou menos pra lá, assim, no mar. Bem bonitona, bem grandona, bem diferente daquela que eu tinha feito naquela vez. Mano, eu preciso pegar, fazer... Cadê a craft table, mano? Eu preciso fazer um negócio aqui, eu tô perdido, mano. Eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo, não, mano. É isso aí, sou eu, velho. Vou fazer aqui uma espada também, porque eu tô sem espada. E enfim, deixa eu coletar um trigo lá também. Porque daqui a pouco eu vou estar morrendo de fome, não é mesmo? Olha isso, mano. Vamos pegar aqui um trigozinho. Olha isso, mano. Vamos dar aquela replantada. Enfim, mano, replantei tudo aqui. Tá tudo lindo e maravilhoso, tudo verde, não é mesmo? Tudo verde. E vambora lá, né? Já craftar aqui uns pão, porque eu preciso de pão pra não morrer de fome nesse trabalho cabuloso aí. Olha, vou fazer um pack de pão, meu querido. Um pack de pão. Sobrou semente, muita sementinha. Enfim, deixa eu pegar uma madeira aqui pra eu poder fazer um... Nossa, eu tô sem nada, né, mano? Tem que começar a fazer umas farm aqui de algumas coisas pra não ficar pelado igual eu tô, velho. Já fiz aqui nossa queridíssima amiga, craft table. Então vamos fazer aqui também já um machado. E aproveitamos pra fazer uma pazita... Ah, não, uma pazita pode ser de diamante. Mais uma picareta, mais umas duas picaretas, não é mesmo? Porque... Vou pegar muita pedra agora, mano. Vou pegar... Eu tenho que pegar muita pedra. Vou fazer até mais uma picareta aqui, porque eu sei que não vai dar, velho. Então, vamos descer aqui na nossa mineração. Já vamos aproveitar e já farmar umas pedras. E ver se acha diamante, né? Já imaginou da sorte de achar diamante no meio disso tudo? Vou fazer aqui, né? Como é que a gente encontra... Acabou o ferro, mano. Não acredito. E eu não sei onde eu coloquei baldinho. Deixa eu pegar uma serra aqui na minha farm de ferro. Ti, 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 ti. Ó, como ficou legal aqui. Ficou bacana, né, mano? Eu dei uma arrumadinha aqui em off pra ficar mais... Pra ser mais rápido. E deu uma organizada nos ferros aqui também. Já vou pegar aqui um packzinho aqui, ó. Já boto aqui pra dar organizada, pra não ficar bagunçado. E... Acho que é isso mesmo. Vambora lá, minha farm de ferro. Tá funcionando, tá legal. Ficou essa farm de ferro com o Lipão aí que não acompanhou. O último vídeo de Minecraft Survival que eu fiz, beleza? Enfim, tem oito tochas aqui só. Mas daqui a pouco eu acho carvão. Eu pego. Desse lado aqui eu já cavei. Deixa eu acabar pro lado de cá, que eu não cavei ainda não. Esse lado de cá tá bem... Ó, não cavei muito não. E já vou aproveitar. A gente vai pegar um carvão aqui, ó. A gente vai fazer tocha, né, fi? Porque... Não podemos ficar no escuro, não é, meu? Olha só, cavamos tudo aqui. Já fizemos um monte de tochinhas. Vamos fazer um monte de tochinhas aqui já já. Eu vou deixar aqui na mão direita. Na real, deixa eu fazer aqui logo. 45 tochinhas por enquanto, pra não ficar perdido, né, mano? Já deixa aqui na mão direita. Vamos cavar e colocar tocha. É isso mesmo. Vou botar uma tochinha pra ficar claro aqui. Já pego um redstone também, que eu adoro usar uma redstone. Nada melhor. Tem ferro aqui, mas ferro pouco importa, porque a gente já tem uma farm de ferro. Então, vambora catar as coisas aqui, meus queridos. Acabei de gravar um take aqui pra pedir o like, mano. Vocês viram aí no começo, mas, né... Mágica da edição, meu parceiro. Mágica da edição. Fala tu que nós tá cansado. Ó, já peguei... Ó, mano, tem muito carvão, velho. Não! Sai! Sai, jubileu! Sai! 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 Olha, gente, sempre tem um diamantezinho assim, sabe? Perdido aqui. Enfim, como não tem nada, a gente continua o nosso rumo. Depois eu cato essas coisas aqui, filho, porque eu tô com preguiça. Redstone eu cato. Redstone é sempre bom. Ainda mais aí que eu quero fazer uma paradinha muito louca, filho. Depois a gente vai precisar dessas redstone muito, mano. Muito, muito. Enfim, meus queridos. Raspei tudo que tinha pra raspar. Deu um grau aqui, né, filho? Andamos muito. Cavamos, cavamos, cavamos e não achamos nenhum diamante. Vamos ver uma... Ó, aqui, mano, não precisa ser perto de uma ilha, não. E nem muito no meio do mar, velho. Vou fazer um negócio muito sinistro. Ah lá, ó. Dá pra ver. Dá pra ver a casa daqui, assim. Nossa, mano. Eu queria fazer um navio pirata que os bichos vão cair dentro dele, entendeu? Enfim, aqui assim tá bom. Aqui tá ótimo. Tchau, tchau. E aí, meus queridos. Ficou de noite. Eu deixei minhas paradas ali no baú pra gente não perder, né? E vamos agora atrás de slime. Tem uma coisa que eu esqueci que eu tenho que fazer também, que eu tava olhando ali no repetidor. É a gente precisa fazer um comparador também pra poder fazer o timer. Então, a gente tem que ir lá no Nether atrás de... Eita! Calma aí, pô. A gente tem que ir lá no Nether atrás de... De, 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 de... Não é do Didi, não. Calma aí, é do... Ai, meu Deus do céu. Atrás de quartzo, mano. Atrás de quartzo. A gente precisa ir atrás de quartzo pra ficar... Pra fazer o... O comparador. Vamos embora ver se a gente acha. Aqui, ó. Já tamo no pântano. Vamos embora ver se a gente acha. Slime! Olá, meu lindo slime. Nossa, já morreu, mano. Só na primeira etapa. Eita, já temos três, hein? Ah, mano. Todos esses bichos atrás de mim é complicado, né, mano? Meu Deus, quantos slimezinhos, véi. Tá bom, acho que tá bom, acho que tá bom. Tá ótimo. Doce slimezinha, tá ótimo. Tchau. Tô indo embora. Essa móvel me trepe tá dando trabalho, hein, mano? Deixa eu dormir aqui logo. Tá complicado, tá complicado. Ah, a gente precisa ir lá no Nether rapidão, velho. Deixa eu já deixar as coisas aqui também. Cadê? Cadê as coisas, mano? Tá aqui. Ufa. Enfim, deixa eu deixar essa linha aqui também em algum lugar, perdida. Vou deixar aqui assim, ó. Tem quartos por aqui? Será que tem quartos por aqui? Meu Deus do céu, que perigo, mano. Ai, vou lá pegar a picareta. Como é que o ser humano esquece da picareta, véi? Meu amigo! O cara vem pro Nether minerar quartos. Na mão. Aqui. Tem até quartos aqui, véi. Sorte. Enfim. Doze já dá. Vambora voltar pra casa. Tá. Deixa eu fazer os comparadores aqui agora. Deixa eu ver se tem mais pedra aqui. Enfim, beleza. Conseguimos tudo. Mas nada disso vai ser preciso agora, né? Que a gente vai puxar agora, fi. Um mega timelapse. Porque, meu amigo, isso aqui dá um trabalho. Então, curte aí a timelapse. Show de bola. Quando tiver tudo pronto, eu volto aqui com vocês. Beleza, meus queridos? Bora lá, então. Vamos lá. Enfim, meus manos. Acabamos de fazer a mob trap. Já tá chovendo aqui. Removir a água que tava aqui pra gente poder subir. Vamos dar uma dormida porque tá de noite. Tive a ajuda de um amiguinho aí pra poder fazer o timelapse. Esse temano veio me ajudar a fazer o timelapse. E agora, mano, a gente vai fazer um timer aqui em cima, velho. A gente precisa, mano, descer isso aqui e ir botando ejetores. Os ejetores estão aqui já. O problema é que eu acho que eu fiz pouco ejetor. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Então, eu acho que vou ter que deixar essa água aqui de novo. Aí. Aí a gente bota a água. E lá em cima a gente tem que fazer um timer, velho. Eu vou ter que ir atrás de outro ejetor, velho. Porque não deu pra fazer todos, não. Falta um ejetor, velho. Deixa eu ver se vai tá funcionando. Deixa eu botar aqui um balde de água. Ah, tá funcionando, ó. Hum, só que é o seguinte. Eu vou ter que quebrar um bloquinho só aqui, ó. Porque não tá indo, velho. Tá funfando não, hein, velho. É cada trampo que me aparece. Agora a gente faz o seguinte, mano. Bota os observadores aqui virados pra baixo. Vamos ver se vai dar certo. A bundinha dele tem que tá pra baixo. Não, pra cima. Nossa, quebrar esse aqui vai dar um trabalho, hein, filho. Deixa eu ver se vai tá fazendo a picareta. Dá pra fazer... Ah, dá pra fazer sim, dá pra fazer. Ainda bem. Sorte, 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 sorte. Agora vambora fazer um timer. A gente precisa botar um funil aqui. E outro funil aqui. Vamos quebrar esse funil aqui. Que um funil tem que tá mirado no outro pra poder... Nossa, juntou tudo aqui, ok? Pra poder fazer o timer. Ok, agora a gente precisa do bloco de redstone. Cadê ele? Aqui. E agora, mano, a gente vai botar aqui assim. Deixa eu ver se é aqui. Vai puxar? Puxou. Tá funcionando. Ok, enfim. Tá tudo dando certo aqui por enquanto. Enfim, precisamos colocar comparador. Comparador aqui. E comparador aqui. Exatamente. Agora um pozinho de redstone aqui. E outro pozinho de redstone aqui. Agora a gente faz o timer. O timer dá pra fazer com isso aqui. Deixa eu fazer com isso aqui mesmo. Aí quando ele passar todo pra cá. Quando ele tiver todo pra cá. Esse aqui vai dar carga. E esse pistão vai empurrar pra cá. E vai dar carga aqui. Que vai liberar as aguinhas que estão aqui. Deixa eu já fazer um teste. Pra ver se já tá funcionando então. A gente coleta essa água aqui. E coloca aqui. Pra ver se tá funcionando. Tá funcionando. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Deixa eu ver se vai dar uma carga agora. Pra poder retirar a água. Eu acho que esse timer... Yes! Tá funcionando, mano. Tá tudo funcionando. Deixa eu tirar menos coisa aqui. Porque tá muito... Tá demorando muito. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Acho que assim tá bom. Vamos descer lá. E a gente vai arrumar esses... Esses trecos aqui. Que tá tudo... Tá tudo ruim, velho. Calma aí. Tem que quebrar pontinho aqui, ó. E colocar coisa em cada coisinha aqui. A gente tem que quebrar uma pontinha dessa aqui. Em cada coisa. E, manos, é o seguinte. Já acabamos aqui, velho. E olha só. Está funcionando. A nossa mob trap. Tá ali. Tá cheio de bicho. Já que tá caindo. Olha só, mano. Parece uma catraca, velho. Olha lá. Tá cheio dos creepers ali. Fiz essa basezinha aqui rapidinho. Só pra ficar subindo e descendo. Mas não vai ficar... Vai ficar assim na real, né? Mas se um dia a gente é uma elytra. A gente vai tirar isso aqui. Mas por enquanto, pra gente subir lá. Só pra gente ver se tá tudo ok. A gente sobe por aqui. E ali embaixo, ali, né? Que os bichos estão caindo. Ali assim, ó. Eu vou construir um mega navio muito louco. Que eu vou colocar... É... Um separador de itens, né? Pra gente poder separar a bagunça. E olha ali a bicharada. Ih, só tem aranha ali, mano. As aranhas estão fazendo a festa. Enfim, ali tem um sistema de ejetor com observador. Lá em cima tem um timer que vocês viram fazendo. E aquele timer vai gerando carga pro observador. E cada observador gera uma carga pro ejetor. Aí joga água e os bichos caem. E vem direto aqui pra essa piscina muito louca aqui. E é isso. Enfim, meus queridos. Vou ficar por aqui. A gravação já está longuíssima. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like, tá? Muito importante você deixar seu like. Se inscreve também se você for novo. Mostra o canal pra um amigo seu aí que curte Minecraft também. Minecraft e outros jogos também que eu jogo. Rainbow Six, essas coisas. Enfim, manos. Valeu. Já guardei a tracalhada toda. Eu vou pegar lá já já. As coisas. E guardar aí um separador de itens bonitinho. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.